Por exemplo, mulheres que vão congelar todos os óvulos, né, ou todos os embriões. Uma mulher que não deseja transferir a fresco, que esse é um dos pontos negativos da FIV ou do protocolo de mínima estimulação. Você não transfere a fresco, por mais que muitos médicos transferem. Mas hoje a gente não transfere. Nem eu, nem nos Estados Unidos, onde se faz mini FIV, eles não transferem a fresco. Ah, por quê? Qual é a diferença? Porque o comprimido, que em geral se utiliza, é o clomifeno, clomide, indux. Ele é muito bom, ele tem um efeito, bloqueia a sensibilidade do estradiol. É por isso que o teu corpo diz, olha, não tem folículos. Vamos aumentar o nível hormonal, o hormônio foliculofinante. Vamos aumentar, beleza? Mas quando ele bloqueia aqui, pra estimular, ele também bloqueia no útero. Então, o endométrio, ele pode crescer bem, mas muitas vezes ele não vai estar preparado pra receber esse embrião. Então, por mais que às vezes seja bonito, a gente vê, olha, está lindo pra transferir. A taxa de gravidez não é tão boa como se você congela teus embriões. Mas hoje, ainda na FIV convencional, se congela a grande maioria dos embriões. Pra depois você focar, primeiro foco nos folículos, depois foco no endométrio. No endométrio, né? Transfiro quando eu quiser. Então, se você vai congelar, que nem você, você falou, não transferir ainda. O protocolo poderia ter sido também um protocolo. Dependendo da reserva ovariana, poderia ter combinado comprimidos, diminui um pouco as dosagens. Mas assim, existem pacientes que vão ter mais benefício da FIV tradicional e pacientes que vão ter mais benefício da mínima estimulação. As que mais, mais benefício tem, são os pacientes que estão mais perto dos, por exemplo, 38 anos, 39, pra frente, reagem super bem. A paciente que tem 35, por exemplo, ela vai aproveitar-se os comprimidos. Talvez ela possa usar um 30% menos de injeções, se ela não vai transferir, né? Mas ainda assim, ela vai ter que usar bastante injeções. Então, o benefício não é tão grande. Entendi. Uma mulher com baixa reserva ovariana, ou mais perto dos 40, né? Mas tem a ver mais com a idade ou com a reserva? Com a reserva sempre, né? Tem pacientes super novas, com a reserva super baixa, que essa paciente, indiferente da dosagem que você utilizar, ela vai ter um, dois folículos, três folículos. Se é uma paciente que precisa fazer três captações, porque ela tem um, dois folículos por mês, indiscutivelmente, uma mulher que usa cinco injeções, tem que fazer três meses seguidos, cinco injeções por mês, ou seis, ou sete, ela vai ter um benefício imenso de bem-estar em relação a uma paciente que vai usar 20 injeções. Sem contar o custo, porque se eu já tenho uma reserva ovariana baixa, e uma coisa que... Sempre me perguntam, doutor, mas eu tenho baixa reserva ovariana e eu vou usar menos medicação? E é aí onde está o grande detalhe de saber como que estão os teus níveis hormonais. Você vai usar sempre a medicação necessária, para não perder nenhum folículo, né? Mas também temos que entender que, indiferente da dosagem que você fizer, quando temos poucos folículos, a gente pode estimular os que você tem. Mas a gente não cria folículos. Entendi. Não cria. O problema é, por exemplo, onde que sim tem deficiência? Doutor, eu tenho uma paciente que tem 15 folículos e eu vou dar só comprimido. Aí você está perdendo. Você tem que dar comprimidos e complementar com injeções na dosagem suficiente para que esse paciente de 15 folículos tenha os 15 crescendo. Entendi. Então, temos que ter muito cuidado com a mini-five de, olha, todo mundo vai fazer mini-five. Não, acho que quando não estão num lugar onde vamos acertar a dosagem com níveis hormonais, deixam mais para pacientes que têm uma baixa em cerebrovaria, ela sim vai ter benefício, porque você sabe que até com injeções, por mais que seja padrão e comprimidos, você vai atingir o estímulo necessário para 6, 7 folículos se ele sai. Então, vamos lá.